No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o bolo cocada É um bolo bem fofinho, fácil e delicioso E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Se inscreva, deixe o seu joinha e vamos para a receita Para esse bolo eu vou usar essa forma aqui e ela tem 20 por 8 de altura E eu untei com um desmoldante caseiro E se você quiser untar com margarina e farinha de trigo Pode ficar à vontade, unte da forma que você achar melhor E eu untei bem aqui o cone e as laterais para não ter perigo de grudar Então agora vamos fazer o caramelo E para fazer o caramelo eu vou usar uma xícara e meia de açúcar Vou derreter esse açúcar até ficar uma corzinha de guaraná Aí eu vou acrescentar meia xícara de água morna E vou deixar ferver até ficar um ponto de fio Trouxe aqui para o fogo Agora eu vou derreter esse açúcar Derreti o açúcar Agora eu vou colocar meia xícara de água morna E vou deixar aqui ferver até chegar no ponto de fio Já chegou no ponto de fio Então aí eu já desligo Dá para ver? Então chegou no ponto de fio Desligo E agora vamos colocar na forma E agora eu coloco meu caramelo aqui no fundo da forma Agora eu vou levar a forma para a geladeira E vou esperar ele esfriar um pouco até ele ficar firme Enquanto a minha forma está na geladeira Eu vou fazer aqui a massa do bolo Então eu vou começar colocando três ovos Uma xícara e meia de açúcar Uma garrafinha de leite de coco Se você não quiser usar leite de coco Pode usar o leite comum Ou se você não puder usar o leite Você pode então colocar a água Aí no caso seria ou 200 ml de leite Ou 200 ml de água No caso, né, essa garrafinha ela tem 200 ml Então você pode substituir se você quiser E vou usar também meia xícara de óleo Que você também pode substituir pela gordura que você preferir Aqui eu estou usando o óleo Você pode usar aí óleo de canola Óleo de milho, óleo de soja Da sua preferência, tá? Então eu vou tampar e vou bater esses ingredientes bem batido Já bati bem batido Aí eu transfiro para esse recipiente Aí agora eu peneiro A minha farinha de trigo Mexo essa primeira parte E agora o restante da farinha E mexo novamente Mexi ao todo aqui Eu coloquei duas xícaras Duas xícaras de farinha de trigo E agora por último Uma colher de sopa De fermento em pó Para bolo E misturo novamente Massa pronta Aí agora eu reservo Ó, agora eu peguei a minha forma da geladeira E ela já está firme, ó Ela já está firme Então aí eu venho e coloco o coco ralado Eu gosto de fazer assim Porque se deixar Colocar o coco ralado Aqui no caramelo muito mole Ele vai se misturar E não vai ficar bonito no fundo Não vai dar o resultado que a gente quer Então Fazendo assim Ele Ele fica mais bonito Solta melhor da forma Aí eu espalho aqui, ó Eu estou usando um pacotinho De 100 gramas De coco Seco Em flocos Espalho bem Para ficar bem Uniforme E coloco a minha massa Coloquei toda a minha massa aqui E agora eu vou levar para assar O meu forno já está pré-aquecido Vou assar a 180 graus Por aproximadamente 35 a 40 minutinhos E quando ele estiver douradinho por cima Passados uns 30 minutos Você pode fazer o teste do palito Saindo sequinho É porque está pronto Nunca abra o forno Antes de 30 minutos Porque o seu bolo pode murchar Meu bolo já assou Ele ficou 40 minutinhos no meu forno E agora Eu vou esperar aqui Mais ou menos uns 5 a 7 minutinhos Porque eu não gosto de desenformar ele quente Porque ele pode murchar E não gosto também de esperar ele ficar frio Porque como vai o caramelo aqui no fundo Então depois Se você deixar ele esfriar Aí ele não sai com facilidade da forma Então eu vou esperar aí Mais ou menos uns 5 a 7 minutinhos Para poder desenformar Já se passou aqui uns 5 minutinhos Eu passei a faquinha em volta E agora vamos desenformar o bolo E olha que bolo mais lindo Gente Olha só E o cheirinho gostoso que fica E agora Olha que lindo Gente Agora só nos resta Comer Olha gente A fofura desse bolo Essa massa Ela é bem fofinha Olha Divino Esse bolo é maravilhoso Gente Olha isso É uma mistura de cocada Com quebra-queixo É muito gostoso Hum Delicioso Pode fazer aí na sua casa Que você vai se apaixonar por esse bolo A sua família vai amar Hum Bom demais E essa foi a receitinha de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho Eu vou ficando por aqui Beijos no coração E até a próxima receitinha Fui Tchau 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 Tchau